Bom, irmãos, novamente eu gostaria de pedir que, por favor, não olhem para o mensageiro, olhem para a mensagem. Esse tema que eu vou apresentar aqui, ele surgiu de algum tempo de pesquisa que eu e a minha esposa Vanessa fizemos. Faz mais ou menos um ano quando eu entrei em contato com o Daniel, nós tínhamos começado a fazer algumas pesquisas, eu havia esboçado um texto ainda rudimentar e daí eu e o Daniel começamos a conversar, assim, livremente a respeito do tema e ele também me ajudou, talvez a direcionar alguns textos, um caminho assim para dar consistência em um assunto que é extremamente complicado. Eu gostaria de estar falando aqui sobre algo mais agradável, que talvez seja uma mensagem mais fácil de dar, mas por algum motivo nós fomos levados por Deus para esse assunto, é algo que nos angustiou por algum tempo, eu e a Vanessa ficamos muito angustiados com esse assunto particular por algum tempo e de repente quando a gente viu, a gente já estava com uma enormidade de citações do irmão White, de vários textos e alguns rascunhos que eu tinha feito e tudo isso resultou no livro Evangeliópolis. Ele foi publicado pela editora Caigang agora no começo do ano, de 2020. foi impressionante a velocidade com que as coisas se deram, todo o tempo assim que surgia eu tentava organizar, colocar no lugar as ideias e apresentar os textos do irmão White da forma mais clara possível e também como eram muitas citações e muitos textos, selecionar cada texto, foi uma tarefa difícil também, e basicamente a apresentação aqui hoje é sobre aspectos do livro em si, não vou entrar em outras questões que talvez surjam, decorrência dos estudos que foram feitos, a ideia é apresentar o livro, algumas citações muito fortes da irmã Ellen White, entre outras fontes. Então, por que Evangeliópolis? Eu estava conversando com a Vanessa um dia e me veio uma ilustração à mente de duas cidades, uma cidade chamada Evangeliópolis e uma cidade chamada Sedentópolis. É uma breve ilustração que está no livro, mas imaginem uma cidade, a cidade de Evangeliópolis, eu digo no livro, foram datas que eu tirei da cabeça, não foi uma pesquisa, eu tirei algumas datas da cabeça, mas é uma cidade em que alguns obreiros evangelísticos chegaram na década de 1960, eles chegaram nessa cidade, era uma cidade que não possuía nenhum cristão, não possuía nenhum cristão. Os evangelistas chegaram nessa cidade e aproximadamente cinco anos eles evangelizaram, de cada dez lares eles conseguiram entrar em um lar e conversar com essa família e apresentar o Evangelho para essa família. Assim foi fundada uma igreja em Evangeliópolis, que surgiu desse primeiro contato desses evangelistas. Os evangelistas seguiram adiante e ficaram membros naquela cidade e esses membros então fundaram uma igreja em uma igreja em Evangeliópolis e esses membros continuaram visitando o restante das casas. Eu digo que é uma cidade com uma população de dez mil habitantes, então mil habitantes haviam sido atingidos por esses primeiros missionários e faltavam nove mil. Então os membros que ficaram ali visitaram esses nove mil habitantes que faltavam e enfim a cidade foi toda evangelizada. Todos os lares dessa cidade haviam sido visitados. A mensagem foi apresentada, alguns ali aceitaram a mensagem, se uniram à congregação, outros rejeitaram, outros ficaram indecisos e pensaram, bom, é uma decisão que eu vou tomar mais para frente. Mas todos os lares haviam sido visitados. Então, depois desse êxito no projeto evangelístico, os irmãos se reuniram em comissão na igreja central de Evangeliópolis e então começaram a debater, olha, o que a gente vai fazer agora? Toda cidade já foi evangelizada. Então, eu acho que agora vamos fazer o seguinte, vamos separar alguns irmãos para ir até a cidade vizinha, Sedentópolis, que é uma cidade sedenta do Evangelho. Então, um irmão falou enfaticamente que era necessário que agora, assim, olha, a gente não tem mais o que fazer aqui. Graças a Deus aqui, o Evangelho, pela graça de Deus, pela bênção de Deus, foi exitoso, nós vamos partir para Sedentópolis. Aí, um irmão levantou a mão na comissão da igreja, olha, eu discordo do irmão, eu discordo do irmão porque é o seguinte, olha, desde que o Evangelho chegou aqui na cidade, já faz aí uns dez anos, mais ou menos, e essa igreja aqui já tem uns dez anos. Se você olhar bem, tem uns descascados, assim, na parede, tem um rasgadinho aqui no banco, e os irmãos reclamam que, às vezes, o banco faz barulho, tem outro irmão também que diz que a igreja é muito quente, enfim, eu acho que não é prioridade a gente ir para Sedentópolis agora. Eu acho que agora a gente tem que reformar a igreja, deixar uma igreja bonita, porque afinal é a casa de Deus, vamos ter que deixar a igreja bonita. E todos concordaram. Então, o projeto para o ano que vem era reformar a igreja central de Evangeliópolis. Muito bem, no ano seguinte, uma outra comissão, porque foi reformada a igreja. E daí, o mesmo irmão levantou a mão, olha, irmãos, eu acho que esse ano o projeto é Sedentópolis. Não podemos fugir, porque aqui, assim, veja que o nosso número de membros está muito parecido ao do ano passado, parece que os irmãos que queriam aceitar, já aceitaram, às vezes sai um irmão, às vezes entra um irmão, mas, enfim, parece que aqui, não sei, a gente está patinando aqui dentro de Evangeliópolis, porque já foi feito muito trabalho, né? Então, vamos para Sedentópolis. Aí, o irmão levantou a mão, olha, irmão, não é por nada, mas Sedentópolis fica uns 40, 50 quilômetros daqui. E tem um rio, e nem tem a ponte no rio ainda. Então, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Pensa o seguinte, que bênção que seria uma rádio cristã aqui em Evangeliópolis. Que maravilhoso, que bênção que seria. Olha, o Evangelho ia... Aí, o irmão respondeu, bom, mas o sinal de rádio vai chegar em Sedentópolis? Ah, mas daí ficava muito caro, né? Daí tem que ter uma antena potente, tudo, não chega. Eu acho que tem que ser aqui primeiro. Ok. Então, decidiram que aquele ano a prioridade era a rádio cristã em Evangeliópolis. No ano seguinte, se reuniram novamente. O mesmo irmão levantou a mão, olha, irmão, irmãos. Sedentópolis não tem um cristão ainda. O que que está faltando para a gente ir para lá? A cidade... Nós temos bons empregos aqui, todo mundo é dizimista. É uma cidade próspera. A gente tem tudo para enviar missionários para lá. Tudo. E daí o irmão levantou a mão, olha, irmão, desculpa, tá, mas tem um projeto que está pendente aqui na cidade. Que é uma escola cristã. Eu acho que os irmãos já entenderam onde eu queria chegar. É... É uma historinha. É uma historinha. E... Na historinha eu menciono que transcorreu toda a década de 60, toda a década de 70, toda a década de 80. Evangeliópolis tem uma rádio, tem uma televisão, tem recursos, tem igrejas maravilhosas, tem ar-condicionado nas igrejas, tem um sistema de som maravilhoso nas igrejas, tem tudo. E a cidade ao lado, Sedentópolis, não conhece o Evangelho. Eu gostaria que fosse só uma historinha. Eu gostaria que fosse só uma historinha. E nós vamos ver que não é uma historinha, por motivos bem claros apontados no Espírito de profecia. Por que, afinal de contas, a Igreja Adventista se transformou em Evangeliópolis? Por quê? Por que que, de 1844 para cá, em algum momento a gente percebeu que o alvo era o Evangelho levado ao mundo todo e, de repente, se tornou o Evangelho levado a Nova Iorque, ou o Evangelho levado a São Paulo, ou o Evangelho levado a esse país, escolhido a dedo? Eu, sinceramente, não conhecia esses textos, alguns desses textos do Espírito de profecia, que são textos do Spalding Magan e do Crest Collection, que são textos em inglês não traduzidos, que são maravilhosos. A gente tem aquele livro Evangelismo, que é da Casa Publicadora, é um livro também maravilhoso. Apenas com o livro Evangelismo nós já temos alguma noção. Mas com o complemento do Crest Collection e do Spalding Magan, e algumas cartas, a gente enxerga muito claramente por que, afinal de contas, existe Evangeliópolis. Por que existem cidades onde os recursos ficam concentrados ali. Essa é uma definição do que seria um evangelismo por metas móveis. Uma concepção de evangelismo segundo a qual sempre há uma nova conquista evangelística para ser empreendida em um determinado local, independentemente dos esforços evangelísticos previamente empregados ali. A gente vai entender mais claramente, isso aqui é só uma definição, um conceito, algo que talvez seja uma explicação do que é. Mas o que é uma meta móvel de evangelismo? Rapidamente. Eu sou um diretor de evangelismo em São Paulo. Hoje, eu defino que evangelismo é apresentar a Bíblia para todos os habitantes de São Paulo. Daqui a algum tempo, eu digo que não, isso não é evangelismo. O evangelismo verdadeiro é elevar a Bíblia e música de qualidade para os habitantes de São Paulo. Daqui a algum tempo, não, a meta evangelística não é. Só isso. A meta evangelística é você criar experiências sensoriais para os habitantes de São Paulo, de modo que eles se sintam experimentando um evangelho, um sentimento de evangelho. Daqui a algum tempo, eu digo que não, isso não é evangelismo. Tem um outro evangelismo para ser feito aqui dentro. E daí a criatividade humana é incapaz de chegar a uma conclusão. E a gente tem visto que, com a chegada da pós-modernidade, o arsenal de recursos criativos para dizer o que é evangelismo expandiram. Então, você precisa de acampamentos com shows pirotécnicos, isso é evangelismo agora, né? Então, não existe uma definição clara, nós não temos uma definição clara do que é evangelizar. E nós evangelizamos por metas móveis. Nós temos metas que são toda hora modificadas, de modo que nós nunca conseguimos cumprir efetivamente uma meta evangelística, porque uma meta se sobressai à outra. Parece-me, pelos textos do Espírito de profecia, que esse modo de evangelizar, o modo evangelópolis de evangelizar, ele toma força nos anos 1880. Pelos textos do Irmão White, talvez algo ainda para cravar, mas pelos textos é algo que começa mais ou menos ali. Então, veja, esse é um texto de 1903. As igrejas devem despertar, os membros devem acordar do sono e começar a perguntar, como está sendo usado o dinheiro que investimos no tesouro? O Senhor deseja que seja feita uma pesquisa minuciosa. Todos estão satisfeitos com a história do trabalho nos últimos 15 anos ou mais? Lá em 1903. Onde está a evidência do cooperar com Deus? Onde foi ouvida nas igrejas a oração pela ajuda do Espírito Santo? Insatisfeitos e desanimados nos afastamos da cena. Crest Collection, 120. Um texto de 1909. A mensagem que estou ordenado a transmitir a nosso povo neste tempo é evangelizar a cidade sem demora, porque o tempo é curto. O Senhor tem posto este trabalho diante de nós durante estes últimos 20 anos ou mais. Em 1909. Veja como ela se refere a algum lugar de 1880. Pouco tem sido feito em alguns lugares, mas muito mais poderia ter sido realizado. Evangelismo, página 33 e a carta 168. Então, o que estava acontecendo? O que estava acontecendo em 1880? Olha só este texto. O dinheiro gasto na ampliação das instituições em Battle Creek pode muito bem ser dedicado ao plantio da verdade nas cidades e lugares onde ainda não se apoderou. O dinheiro foi confiado a agentes humanos para ser investido na obra do Senhor, distribuído aos trocadores e aumentado com o uso. Uma e outra vez, os homens em posições de confiança colocaram diante deles a necessidade de que a vinha do Senhor fosse mais igualmente trabalhada. A vinha é o mundo. Cada parte é do Senhor e deve receber a devida atenção. Nenhuma localidade deve engolir todos os recursos que podem ser obtidos para enriquecer, ampliar e multiplicar suas instalações, enquanto as maiores partes do campo são deixadas sem recursos. Esta política não é inspirada por Deus, Os chamados graciosos de misericórdia devem ser dados a todas as partes do mundo. O campo de Deus é o mundo. Ali ficou claro que assim, Battle Creek era uma sede importante da igreja e ali começou a se aglomerar igrejas, comunidades adventistas, escolas, clínicas, tudo em um mesmo lugar. E ali a irmã White já começou a alertar. Olha, gente, o Evangelho não deve ser dado a toda a Battle Creek. É muito dinheiro que fica aqui. São muitas instalações aqui. São muitas coisas aqui. São muitas clínicas aqui. Então, em algum momento da década de 1880, a gestão dos recursos evangelísticos começou a ser feita dessa forma. Por que dessa forma? Tem um texto que talvez elucide essa questão. Ciúme dos recursos. Olha só. Por anos, a obra nas cidades tem sido apresentada diante de mim e com insistência exigida de nosso povo. Instrução tem sido dada para que se abra o trabalho em novos campos. Agora, prestem atenção, irmãos. Tem havido algumas vezes um temor de que alguém que esteja disposto a entrar em novos campos receba do povo recursos que se supunha fossem necessários em outro trabalho. Alguns em posição de responsabilidade têm achado que nada deve ser feito sem seu pessoal conhecimento e aprovação. Com isso, eficientes obreiros têm algumas vezes sido impedidos e as rodas do carro do progresso têm sido postas a se mover lentamente na penetração de novos campos. Esse texto está em Manuscrito 21 e Medicina e Salvação, página 302. Acúmulo de recursos em um lugar porque quem administrava os recursos achava que se os recursos fossem levados para outro lugar que não ali em Battle Creek ou em outros lugares também existem outras citações também no livro de outros lugares o sanatório Boulder é um exemplo que o irmão White dá existia um ciúme em relação a esse dinheiro, a esses recursos um ciúme de que o dinheiro poderia ser levado para um lugar onde talvez não fosse tão necessário. Agora pensem, irmãos, aqui foi algo assim que eu estava trabalhando e por um acaso eu já trabalhei com orçamento e me veio à mente assim como que você consegue operacionalizar esse tipo de coisa? Como que você consegue operacionalizar esse ciúme dos recursos? Pensem nos altos percentuais que ficam nas associações quer dizer que o dízimo que é coletado em uma associação a maior parte, cerca de 80% desses dízimos precisam ficar naquela região o que ocorre é que 80% de dízimos em uma região eu vou citar aqui uma vamos imaginar uma região do estado de São Paulo um estado que em geral é rico as regiões de São Paulo são ricas então você fecha uma região em São Paulo ali tem alguns membros tem algumas igrejas você coleta uma certa quantidade de dízimos ali 80% desses dízimos precisam ser realocados em evangelismo ali ora imagine-se aqui veja como como nós mesmos nos colocamos algumas armadilhas imagine-se você um diretor de evangelismo um diretor de evangelismo em uma região em São Paulo então você vai receber um determinado orçamento de evangelismo com base nesse percentual então são coletados dízimos você pega esses dízimos então ele é entregue nas suas mãos olha faça evangelismo com esse dinheiro você tem esse dinheiro você deve gastá-lo você deve gastá-lo é assim que funciona o orçamento se você realiza a mais você gasta mais do que o orçado você vai ter alguma dificuldade para explicar mas talvez não seja tão grande agora se você realiza a menos você provavelmente perdeu o seu emprego por quê? é uma cultura corporativa você deve realizar o orçamento então imagine-se você como um diretor de evangelismo e daí você então diz não, mas espera nós já fizemos campanha atrás de campanha aqui nessa região diversas e diversas pessoas aceitaram a gente já visitou todas as casas que a gente podia visitar a gente fez todos os trabalhos de evangelismo que poderíamos fazer os materiais de evangelismo você encontra nas lixeiras nas cidades eu acho que é muito dinheiro eu acho que a gente poderia pegar talvez 80% desse total e o restante vamos enviar para as missões mundiais você poderia fazer isso? olha só em algumas das maiores associações o dízimo poderá ser mais do que o suficiente para sustentar os obreiros que agora estão no campo isso porém não sanciona o seu uso para alguma outra finalidade se as associações estivessem fazendo a obra que Deus deseja que elas façam haveria muito mais obreiros no campo e a necessidade de recursos aumentaria grandemente há missões a serem mantidas em campos onde não há igrejas nem dízimos e também onde os crentes são novos e o dízimo é limitado se tendes recursos que não sejam necessários depois de acertar desas contas com os vossos ministros de maneira liberal enviai o dinheiro do Senhor para esses lugares um diretor de evangelismo não pode fazer isso daqui sob o risco de incorrer em má gestão do orçamento se foi dado para ele pegue tanto de evangelismo e faça evangelismo aqui ah, mas não tem quem evangelizar invente quem evangelizar a execução orçamentária é assim invente quem evangelizar assim eu cresci em uma região em uma região do país Curitiba que é um lugar riquíssimo Curitiba já tem uma comunidade adventista ali desde se eu não me engano começo do século XX 1900 já existia uma comunidade adventista então o evangelismo ali já tem sido feito por mais de 120 anos o lugar enriqueceu Curitiba se tornou uma cidade muito rica é uma cidade rica as igrejas foram reformadas foram construídas igrejas gigantes é impressionante quando existem algumas igrejas em Curitiba que são são é você fica de assim você perde o ar ao entrar de tão maravilhoso são basílicas são basílicas para se avolumar dessa forma são muitos dízimos retidos muitos dízimos é impressionante o número de igrejas que existem dentro da cidade e não existem igrejas em locais próximos então veja que como que você como que você pode atrelar percentuais de dízimos em um lugar fechado sendo que justamente o lugar onde não tem dízimos é onde vai precisar de evangelismo entende? vai dinheiro em alguns o o o arranjo mais comum de reformas é irmãos ajudam um pouco mas nunca conseguem ajudar o suficiente para os irmãos nunca conseguem aportar dinheiro suficiente para fazer uma reforma sempre tem que ter dinheiro de associação sempre tem que ter nunca uma reforma consegue ser completada só com aporte dos irmãos isso eu vi isso eu vivi eu vivi como líder na igreja adventista eu vivi isso e quando a igreja faz esse propósito de evangelizar de perdão de levantar uma reforma só com o dinheiro dos irmãos a obra para sempre precisa a associação entrar lá e não vamos ter que terminar isso daí porque senão não termina nunca nunca termina a obra desse jeito nunca termina aí põe a caixinha lá essa é a caixinha da reforma da igreja aí vai lá dois reais cinco reais mas dois reais cinco reais não reforma uma igreja não reforma a igreja há dinheiro da associação em reformas de igrejas sempre há bom então aqui só para entrar em algumas das consequências de adotar esta forma de evangelismo tá o que acontece quando você coloca metas sempre móveis agora o evangelismo veja quando você faz uma reforma existe um um argumento implícito ali que é o seguinte a gente precisa ser atrativo para as pessoas virem para a igreja então se a gente fica com uma estrutura com uma arquitetura uma arquitetura antiquada você perde a atratividade então evangelizar as pessoas também é apresentar uma estrutura arquitetônica diferente faz parte de evangelizar então veja como isso por si só já é modificar uma meta de evangelismo agora olha só então algumas das consequências que a gente pode sem muita dificuldade listar torna-se impossível estabelecer prioridades então se tudo é prioritário e todos os lugares necessitam de igual esforço evangelístico nada é prioritário e toda alocação de recursos é justificável veja se você diz que não eu sou diretor de evangelismo aqui nessa região essa região é a mais importante se chegar a um ponto em que já foi evangelizado não importa me dá mais dinheiro que eu arranjo mais gente para evangelizar eu eu crio novas metas eu então afinal de contas qual lugar é prioritário pensando dessa forma qual que é o qual que é o lugar para enviar de fato os recursos qual o lugar que é prioritário se todos os lugares tem uma nova meta evangelística entendem? olha só um texto a respeito disso então veja só vamos ler esse texto aqui lembremos-nos de que como povo a quem foi confiada a sagrada verdade temos sido negligentes e positivamente infiéis o trabalho foi confinado a uns poucos centros até que neles o povo ficou endurecido para o evangelho olha a consequência de você insistir demais em um lugar endurecido para o evangelho difícil é impressionar os que escutaram tanto a verdade e não obstante a rejeitaram numas poucas localidades se fez despesa excessiva ao passo que muitas cidades muitas cidades sedentópolis foram deixadas não advertidas e nem trabalhadas tudo isso está contra nós agora houvessemos feito esforços ardorosos para alcançar os que se convertidos dariam uma boa demonstração do que a verdade presente faria pelos seres humanos quanto mais avançada estaria nossa obra agora não é correto que uns poucos lugares tenham todas as vantagens ao passo que outros são negligenciados mas como você vai conseguir identificar essas cidades como que você vai conseguir identificar essas cidades que foram que foram deixadas não advertidas se na cidade em que foi advertida você continua fazendo evangelismo e criando novas metas para evangelizar um lugar que já foi evangelizado como que você vai identificar veja que nesse cenário todas as cidades em qualquer lugar em qualquer época precisam precisam tão urgentemente do evangelho todos os lugares essa é a carta 132 a pesquisa evangelística desaparece outra consequência então por que pesquisar onde e como evangelizar por que? se todo lugar precisa igualmente de esforços evangelísticos as igrejas devem despertar os membros devem acordar do sono e começar a perguntar como está sendo usado o dinheiro que investimos no tesouro o senhor deseja que seja feita uma pesquisa minuciosa quais lugares estão com sobrecarga de recursos quais lugares estão carentes de recursos uma pesquisa minuciosa todos estão satisfeitos com a história do trabalho nos últimos 15 anos onde estava a evidência do cooperar com Deus onde foi ouvido nas igrejas a oração pela ajuda do Espírito Santo insatisfeitos e desanimados nos afastamos da cena ele é o Crest Collection 120 que nós já usamos então veja para que afinal de contas procurar qual lugar precisa ou não todos os lugares precisam igualmente não precisa pesquisar neste trabalho todas as igrejas que foram estabelecidas devem ter uma parte de acordo com as suas diversas habilidades se surgirem dificuldades nos campos missionários que a investigação interessada seja feita sem demora para que o caminho do dever não seja oculto ou obscurecido à medida que essas perguntas forem apresentadas aos que são sábios na sabedoria de Deus o exame será unido ao exercício da prudência ao usar o conhecimento que Deus lhes deu os homens obterão uma experiência clara e nítida ao exercer sua habilidade dada por Deus em ajudar a plantar o padrão da verdade em um novo território eles receberão grande bênção mas enfim como que a gente vai conseguir cumprir isso de investigar veja a gente só a gente só começa a investigar se a gente toma por princípio que alguns lugares precisam mais e outros menos ou seja tem que existir uma meta objetiva você tem que ter um critério claro para dizer esse lugar aqui foi pouco evangelizado e esse foi muito uma terceira consequência que talvez muitos de nós talvez até tenhamos já sentido como adventistas e talvez muitos de nossos amigos adventistas já passaram acho que todo adventista já passou por isso o mal estar o desânimo e o desespero tomam conta veja quando a gente vê aquela música naquele tom enquanto ele não vem sigo esperando 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 algum dia até quando teremos que esperar tem uma música também que é cantada assim repetidamente nas igrejas que é não sei porque não tenho motivação né veja como a gente inevitavelmente vai cair é claro que a gente vai cair claro que a gente vai cair nesse sentimento a gente olha para um lugar não aqui você tem que evangelizar essa cidade não mas espera lá a gente está 200 anos aqui não a gente está começando o evangelismo aqui agora a gente tem que evangelizar essa outra cidade mas aqui a gente já está mais de 100 anos também não agora nós entendemos que o evangelismo é outra coisa aqui como que você e agora pensa agora imagine Brasil um país com liberdade religiosa onde nós podemos estar aqui livremente em meio a uma pandemia certo e nós ainda estamos começando o evangelismo no Brasil como assim então quer dizer que todas essas metas que se movem nós também teremos que aplicar por exemplo nos países da janela 1040 certo então a gente tem que começar tudo isso em outros lugares também então poxa vida Mateus 24 14 e este evangelho do reino será levado como testemunho a todas as nações então virá o fim a gente sabe que enquanto houver nações aqui nessa terra que não conhecem o evangelho não virá o fim você consegue olhar para frente e ver o fim com essa com esse paradigma de evangelismo uma pendência você está sempre por evangelizar todo lugar é uma noção assim eu acho que ela é uma noção pós-moderna levada quase ao absurdo e um número cada vez maior afinal de contas a gente entende porque o adventista é tão cansado as músicas se tornaram um dia voltará eu sei que vai voltar né outra consequência importante a desconfiança se generaliza e o número de dizimistas diminui olhem só esse texto bem conhecido esse alguns se tem sentido mal satisfeitos e dito não devolverei mais o dízimo pois não confio na maneira como as coisas são administradas na sede da obra roubareis porém a Deus por pensar diz que a administração da obra não é correta apresentai vossa queixa franca e abertamente no devido espírito e as pessoas competentes veja você não tem desculpa para não devolver o dízimo é o que está dizendo aqui ela está dizendo no entanto aqui você já percebe que o número de dizimistas diminui porque alguns não vão ter talvez a maturidade de procurar um ministério que efetivamente faça o evangelismo alguns vão simplesmente parar de aportar por ter desconfiança essa desconfiança que que leva ao cansaço então uma das consequências é que esse modo de evangelizar diminui o número de dizimistas ele diminui descredibilidade você não vai aportar para para uma instituição na qual você não não confia você desconfia e um outro problema é fácil de perceber com esse sistema de evangelismo evangelópolis não há limite para a quantidade de recursos a ser solicitado aos membros ainda que nenhum evangelismo seja realmente feito quer dizer o seguinte você sempre tem uma justificativa para pedir mais dízimos sempre você sempre tem uma justificativa para pedir mais e mais e mais e mais aportes então assim o dízimo já não é suficiente agora é um segundo dízimo um terceiro dízimo um quarto dízimo veja se ainda se ainda essa solicitação fosse feita e direcionada aos lugares mas não existe um teto para se pedir justamente porque não existe um teto para as metas de evangelismo e aqui olha só irmãos quando veja como eu eu decidi estudar economia o que me fascinou em estudar economia foi o livro Lara Adventista quando a irmã White diz o seguinte seria importante que todo pai de família eu ainda não sou pai todo pai de família conhecesse sobre economia foi o que me fascinou e eu abandonei a faculdade que eu fazia e estudei economia e olha como a irmã White além de tudo o que ela foi profetiza mãe teóloga pedagoga naturopata ela também foi economista olha só que impressionante isso nossos irmãos não tem compreendido que auxiliando o avanço da obra nos campos estrangeiros estariam ajudando-a no próprio país aquilo que é dado para iniciar a obra num campo resultará no fortalecimento da mesma noutros lugares quando os obreiros estão livres de dificuldades podem ampliar seus esforços e trazendo pessoas para a verdade estabelecendo igrejas haverá acréscimo de potencial financeiro logo essas igrejas estarão aptas a não somente levar avante a obra em seu território como a compartilhá-la com outros campos será partilhado assim o encargo que recai o encargo que recai sobre as igrejas dos países que enviam missionários olha o que ela está dizendo aqui gente percebam uma coisa quando você pega os dízimos e manda para um novo lugar um campo novo ali vai ser estabelecido uma igreja esses membros passarão a aportar com dízimos também você multiplica quer dizer é um mecanismo de multiplicação infinito cada lugar que você penetra surgem mais dizimistas e daí vai para um outro e vai para um outro e por que que continuar pedindo dos mesmos lugares sempre famílias que eu conheci famílias adventistas que se sensibilizavam com essa mensagem e faltava tudo dentro de casa mas tinha eram quatro dízimos que devolviam não porque o pastor está pedindo mais dízimo olha o que que a irmã olha a sabedoria olha a sabedoria que a gente tem aqui a gente tem uma economista nos orientando uma economista orientando o modo de gerir os recursos gente vá para um novo lugar vão surgir novos conversos vai ter mais dinheiro assim a gente vai poder avançar para um outro não fique pedindo sempre dos mesmos irmãos do mesmo lugar então vejam só e de que modo tudo isso se opõe à Bíblia eu acho que todos perceberam que isso se opõe à Bíblia mas só alguns exemplos do espírito de profecia quando você trata os recursos dessa forma você não trata os recursos evangelísticos com respeito e solenidade olha só o que o irmão White fala esse foi um texto que me assim me maravilhou demais o que o irmão White fala sobre a parábola sobre perdão sobre a história dos cinco pães e dois peixes Cristo deu uma vez a seus discípulos uma lição de economia digna da maior atenção ele realizaram um milagre para alimentar os milhares de famintos que haviam escutado seus ensinos mas depois que todos haviam comido e estavam satisfeitos ele não permitiu que os fragmentos fossem desperdiçados olhem isso irmãos aquele que pode na hora da necessidade alimentar a vasta multidão por seu divino poder ordenou a seus discípulos que ajuntassem os pedaços que sobraram para que nada se perdesse esta lição foi dada para nosso ensino tanto quanto para os que viviam nos dias de Cristo o filho de Deus tem cuidado das necessidades da vida temporal ele não negligenciou os pedaços após o banquete embora pudesse oferecer tal banquete quando quisesse parece algo até sem sentido Jesus poderia fazer quantas vezes quisesse aquela multiplicação mas ele deu uma lição não, mas nada nada pode se perder nada pode se perder se sobrou recurso aqui guarda guarda se sobrou sobrou vinte centavos aqui guarda e veja ali foi uma multiplicação de recursos energéticos de alimentação qual é a solenidade dos recursos que são enviados para o evangelho olha só olha a proporção se isso aqui era solene o recurso que vai para fundar uma nova igreja olha a solenidade disso veja só a gente pode cair algumas vezes na ideia de que se nós não evangelizarmos os anjos evangelizarão vejam só irmãos que coisa problemática que é isso veja que nós temos uma instrução para administrar os recursos da forma X e nós como igreja como povo de Deus dizemos que não nós temos um coração duro e vamos administrar dessa forma é a igreja de Deus que está dizendo não tenho interesse nessa orientação então mande anjos porque eu não vou fazer dessa forma eu vou guardar eu vou entesorar os recursos aqui os anjos farão esse trabalho? uma pergunta só uma pergunta sacudir o pó dos calçados o que diz Mateus 10 verso 14 se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras escutar vossas palavras você viu o irmão White dizendo daqueles que não escutam saindo daquela casa ou cidade sacudir o pó dos vossos pés aqui você já tem um critério claro de quando partir para um novo lugar olha só o que o próprio comentário bíblico adventista fala sobre sacudir o pó os discípulos não deviam perder tempo onde não fossem bem recebidos aqui você já limita muito as metas móveis mas deviam se apressar para encontrar os que os receberiam com alegria esse ato após se retirar de uma casa ou cidade servia como um protesto solene não um ato rude ao sacudir a poeira de seus pés os discípulos estavam simplesmente dizendo às pessoas que deviam aceitar a responsabilidade por sua decisão carta 87 demasiado tempo tem sido dedicado aos que já conhecem a verdade então enfim a gente tem um princípio sacudir o pó dos calçados é bíblico e é um ato para dizer olha vocês assumem as responsabilidades da escolha de vocês mas eu não posso me deter aqui eu tenho pessoas sedentas para me receber me desculpe então você fique com a sua decisão e essa forma de evangelismo também não entende que o trabalho humano é de semear olha só esse texto então vejam que a meta não é semear perdão a meta é semear não é batizar olha só a boa semente semeada pode permanecer por algum tempo num coração frio mundano e egoísta sem demonstrar haver lançado raízes então veja é uma semente que a princípio não aceitou o evangelho mas frequentemente o espírito de deus atua nesse coração e o rega com o orvalho do céu e a semente há tanto tempo ali escondida germina e afinal produz fruto para a glória de deus não sabemos não sabemos em nossa atividade qual prosperará se esta ou se aquela não são estes assuntos que nós pobres mortais devamos resolver temos que fazer o nosso trabalho deixando com deus os resultados ora o batismo ele é resultado né o batismo é um resultado porque você faz metas de batismo quer dizer você está pegando pra si metas que são do espírito santo não é uma meta batizar não é meta a meta é pregar o evangelho a meta é semear até quantas você deve medir o seu se então vamos usar indicadores de de sucesso vamos medir por pessoas que foram alcançadas não por pessoas que foram batizadas quando você mede dessa forma você mascara o real progresso evangelístico você não sabe o que realmente aconteceu porque pode ter saído pode ter caído em qualquer tipo de solo pode ter caído em qualquer tipo de solo e veja aqui a irmã o Ed está dizendo olha você jogou a semente você não sabe e nem 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 diz respeito a você se o que vai acontecer faça aquilo que foi dado pra você fazer não se preocupe veja você quer fazer o que o espírito santo a função dele você quer entrar na função do espírito santo a tua meta é semear enfim irmãos essa foi uma uma breve apresentação do que é o evangelismo por metas móveis e daí assim a gente então pergunta bom então tá em meio a tudo isso Mateus 24 14 o evangelho deve ser levado a todas as nações o que a gente faz então poxa vida se esse tipo de evangelismo que a gente tem praticado talvez ao longo de mais de 100 anos nós imitamos as igrejas evangélicas a gente faz exatamente da mesma forma então o que a gente faz pra evangelizar temos instruções também claras a primeira primeira coisa que nós podemos fazer é questionar-se questionar-se sobre tudo isso parar pra pensar poxa mas o que que tá acontecendo as igrejas devem despertar os membros devem acordar e começar a perguntar como está sendo usado o dinheiro que investimos no tesouro eu acho fantástico que o irmão White não usa eufemismos é dinheiro a gente chama são os recursos são os investimentos não é dinheiro não é feio falar de dinheiro é dinheiro mesmo como que está sendo o dinheiro que investimos no tesouro o senhor deseja que seja feita uma pesquisa minuciosa então a gente tem que começar a se perguntar o que que está acontecendo com o dinheiro com o dinheiro segundo apresentar a queixa nós já vimos esse texto também apresentai vossa queixa franca e abertamente no devido espírito e as pessoas competentes não engulem seco tudo isso a irmão White orientou não é para engulir seco isso apresente a queixa com respeito com delicadeza mas apresente olha é o dinheiro é o dinheiro do senhor apresente jovens adventistas se reúnam um sábado à tarde escrevam uma carta e entreguem para o primeiro ancião da igreja ou mandem um e-mail para a associação olha por que que a gente faz projeto Caleb todos os anos no mesmo lugar e vai tirar férias lá e qual que é o sentido afinal de contas o que a gente está fazendo apresente escreva escreva e todos os jovens se reúnam um sábado à tarde olha que programação maravilhosa fazendo um sábado à tarde redijam uma carta queremos saber porque que o dízimo é usado assim assim terceiro devemos procurar pela tesouraria de Deus ministério de sustento próprio se for o caso o que que a irmã Ellen White fala há apenas dois lugares no universo onde poderemos colocar nossos tesouros no celeiro de Deus ou no de Satanás e tudo que não é dedicado ao serviço de Deus é contado do lado de Satanás determinou o Senhor que os meios a nós confiados sejam usados na edificação do seu reino seus dons são confiados aos seus mordomos para que com eles negociem cuidadosamente e lhe devolvam os rendimentos na obra da salvação quer dizer o dinheiro que você emprega tem que ter um resultado tais pessoas por seu turno se tornarão mordomos de confiança cooperando para com Cristo para promover os interesses da causa de Deus então irmãos não existem tem esse lugar não tem dois lugares onde você pode colocar os tesouros que Deus confiou a ti tesouraria de Deus e a de Satanás o evangelismo por metas móveis cada um tome uma conclusão qual tesouraria é olha isso irmãos permita a Deus que as vozes que tão rapidamente se levantaram para dizer que todo o dinheiro investido na obra deva passar pelo canal apontado em Battle Creek ou seja o canal oficial esse é um texto bem conhecido também não sejam ouvidas as pessoas a quem Deus tem dado seus recursos são responsáveis somente para com ele então o recurso que você tem irmãozinho é tua responsabilidade para com Deus só só é privilégio delas é privilégio prestarem ajuda e assistência diretamente às missões diretamente às missões aqui mais um texto que reflete também é essa ideia a gente não deve a gente tem que perscrutar encontrar qual é a tesouraria de Deus e aqui um um texto muito significativo é o maior questionamento que existe em relação aos dízimos a gente sabe é a unidade da igreja porque realmente quando um lugar é financeiramente independente quando que um filho é independente em relação aos pais um exemplo quando que um filho se torna independente eu digo assim é quando que ele que ele tem que ele pode autonomia autonomia essa é a palavra não é dependente é não é não é essa palavra é autonomia trabalho quando o filho tem os próprios tem a sua própria fonte de recursos é aí que ele realmente tem autonomia tirando isso ele ele está vinculado aos pais enquanto ele não tem autonomia ele está vinculado aos pais então enquanto algum ministério não tem autonomia para gerir os próprios recursos ele participa de Evangeliópolis ele não tem como não participar de Evangeliópolis agora pensem isso a unidade da igreja esse texto aqui se refere à igreja de Esmirna está lá na história da redenção olha só depois de longo e tenaz conflito os poucos fiéis os poucos fiéis que decidiram dissolver toda a união com a igreja apóstata caso ela ainda recusasse libertar-se da falsidade e da idolatria viram que a separação era uma necessidade absoluta se desejavam obedecer a palavra de Deus não ousavam tolerar erros fatais a sua própria alma e dar exemplo que pusesse em perigo a fé de seus filhos e netos mas olha só para assegurar a paz e a unidade quer dizer não precisamos ter os recursos financeiros separados em duas caixas não precisamos então para assegurar a paz e a unidade unidade veja unidade tem tudo a ver com um mesmo orçamento um mesmo orçamento é o mesmo planejamento mas olha só estavam prontos a fazer qualquer concessão coerente com a fidelidade para com Deus mas acharam que mesmo a paz seria comprada demasiado caro com o sacrifício dos princípios se a unidade só se pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça seria preferível que prevalecessem as diferenças e as consequentes lutas bom seria a igreja olha bom seria a igreja a igreja de Laodiceia a igreja de Laodiceia aqui ela está falando agora a nós para nós e ao mundo se os princípios que atuavam naquelas almas inabaláveis revivessem no coração do professor povo de Deus então assim irmãos devemos manter a unidade com certeza e nos esforçar para isso mas se tem coisas importantíssimas que estão em jogo e se é participar de Evangeliópolis que venham as lutas que venham as lutas é o que a irmã Ellen White está dizendo então que venham que venham as lutas algumas outras bibliografias boas sobre a tesouraria de Deus só um retornando aqui para fechar essa questão veja que a unidade orçamentária seria maravilhosa então tenho aqui um desses vídeos é um vídeo muito interessante se eu não me engano do Ieste em que existem alguns textos que a irmã Ellen White fala do plano A e do plano B muito conhecidos esses textos quer dizer se pudermos ter um orçamento conjunto ótimo mas se o orçamento conjunto descambou em Evangeliópolis então Deus levantará o plano B e daí cada irmão vai ser responsável por direcionar os recursos então aqui tem três boas bibliografias também quem quiser depois olhar tem tem um uma carta do próprio congresso SMV que foi foi do Ministério Lembra-te e outros dois vídeos muito bons também então uma outra ação então veja aqui na ação três a gente tem que procurar os Ministérios de Sustento Próprio a gente tem que conhecê-los investigá-los saber que eles existem porque como que a gente vai direcionar para um canal diferente do canal Evangelial porque a gente não conhece outras opções então a gente tem que investigar procurar quarto usar reuniões para idear métodos e planejar ações as reuniões de intercâmbio social podem ser no mais alto grau tornadas úteis e instrutivas quando os que se reúnem tem o amor de Deus a lhes arder no coração quando se reúnem para trocar ideias sobre a palavra de Deus ou para considerar métodos para o avanço de sua obra e fazer bem aos seus semelhantes testemunhos para ministros e obreiros evangélicos outra mensagem muito boa para os jovens adventistas em geral poxa vamos nos reunir no sábado à noite vamos conversar sobre métodos para avançar a obra tem uma um motivo mais nobre para se reunir dos nossos cultos com amigos entre jovens idear métodos e aqui veja como nós somos carentes nós temos quantos eu conheço entre amigos e conhecidos adventistas existem contadores existem economistas existem advogados existem engenheiros existem tantas pessoas com tanta capacidade por que essas pessoas não se reúnem para idear métodos a luz da bíblia a luz do espírito de profecia tem um texto do irmão White que está no livro também eu não coloquei aqui mas o irmão White fala o seguinte ela perdia o sono de noite tentando idear métodos de como avançar para tal cidade para tal cidade ela 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 desfalecia de tanto pensar a respeito de tanto e veja quando ela ela não tinha tantas ferramentas à nossa disposição nós temos estatísticos matemáticos entre os adventistas quanta gente capacitada para idear métodos para 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 sabe olhar números e investigar a irmão White tinha uma carga sobre ela para pensar isso e hoje quantas pessoas capacitadas nós temos e é um tabu conversar sobre isso como se ah, isso é um planejamento centralizado é um planejamento para se fazer lá em cima não embaixo não entre jovens e por fim uma última uma última coisa que pode ser feita irmãos que está no espírito de profecia é entrar em guerra por conta própria aqui a irmã Ellen White fala que entrando em guerra por conta própria cada um vendo o quanto ele pode realizar ao conquistar almas para Jesus veremos muitos deixando as fileiras de Satanás enfim se depois de tudo Deus me chamou para entrar em guerra por conta própria só tem uma condição que a irmã Ellen White coloca se sua vida e caráter forem exemplares trabalhem todos quantos quiserem em qualquer atividade Testemunhos para a Igreja 5 página 441 e agora encerrando irmãos esse é o último slide são algumas perguntas para deixar para os irmãos mesmos pensarem veja existe um conjunto de instruções a respeito de evangelismo também existem outras instruções a respeito de como fazer a abordagem como que o obreiro missionário deve se comunicar como que ele deve como deve ser o gestual dele existem várias instruções aqui foram instruções de como gerir ou administrar ou planejar o avanço da obra mas se existe todo esse conjunto de instruções que estão no espírito de profecia ora se são instruções claras elas também são instruções de uma reforma também são instruções de uma reforma então nós temos a reforma de saúde temos que comer alimentos que que não danificam o corpo do o templo do Espírito Santo temos orientações sobre isso sobre aquilo que são claras sobre a adoração sobre o vestuário sobre como gerir recursos enquanto pai de família recursos financeiros mas também temos uma clara orientação de como planejar e pensar e administrar o evangelismo como um todo ora essas instruções estão dadas na chuva temporão ou na seródia são instruções são instruções dadas durante a chuva temporã então é você amar o projeto evangelístico que avança para lugares entenebrecidos você aprender a amar você acatar essas instruções de não aceitar que o dinheiro fique represado em um lugar não se configura como uma reforma não se configura como instrução dada na chuva temporã outra pergunta será que após a chuva seródia ter descido subitamente passaremos a usar corretamente os recursos evangelísticos a fim de apressar a volta de Jesus uma pergunta será que não na chuva seródia nós seremos então capacitados nós sabemos que sim mas só então nós aprenderemos essas instruções que foram dadas na chuva temporã econômicos essas instruções econômicas não são para aprendermos e desenvolvermos e praticarmos agora na chuva temporã como se depois que tivermos a recebermos a chuva seródia então nós passaremos a administrar corretamente os recursos e enviaremos para lugares entenebrecidos será que é assim? será que o povo remanescente que vindicará o caráter de Deus só passará a direcionar os recursos evangelísticos aos lugares não evangelizados após atingir perfeição de caráter? ou o próprio zelo pela grande comissão é um traço de caráter que precisa ser cultivado desde já? amar a grande comissão ide e mergulhar nesse comando dado por Jesus nós só mergulharemos nesse comando e entenderemos a importância desse comando após a chuva seródia após atingirmos após a santificação e os 144 mil se formarem e como é possível dizer que nós temos zelo pela grande comissão e que desejamos a breve volta de Jesus se nossas ações postergam-na indefinidamente e são clara oposição à luz dada então percebam há um conjunto de instruções claras não são obscuras a irmã a irmã Elioate tomou o cuidado de ser muito clara olha é dinheiro ela não usou eufemismos palavras olha né não é dinheiro como que o dinheiro tem sido usado certo é então se é luz dada por que não encarar ela agora como chuva temporã e abraçar essa é a última pergunta para deixar do Senhor maravilha glória a Deus a gente vai agora abrir para a discussão tá foi muito válido muito importante Evangeliópolis acho que vários de vocês que estão assistindo no canal já viram esse livro eu falando sobre esse livro realmente eu li ele quando ele me entregou no último MV para dar uma revisada assim como o Emerson Rocha também né sim e é muito válido para esse momento que na verdade eu estava querendo já tipo orando precisando uma nova abordagem porque estava sendo excluído então nesse momento foi quando eu então decidi realmente usar os dízimos que pessoas me confiavam de uma forma aberta né aí a partir daí comecei a fazer relatório de dízimos que eu faço todo mês como nós temos usado né por exemplo nós não eu não como do dízimo eu não como a gente não recebe nenhum tijolo aqui foi pago por dízimo nada o Rafael Sabino sabe disso a gente encaminha para as missões e vocês todos porque eu faço transparência e nós queremos então com isso construir confiança para inclusive se você tem um ministério de seu tido próprio maravilha faça também a obra de Deus você está indo para um lá no Lemprate também o ministério da Carol e do Humberto tem falado sobre o dízimo ela fez também um artigo sobre isso e a questão dos batismos sendo a meta faz com que muitas vezes a pessoa é batizada até fumando lá no Campuri de Barretos que eu fui aí na portaria no final eu estava distribuindo o nosso DVD da TV Terceiro Anjo porque a gente foi lá meio que camuflado pastor Zoukowski não sabia que eu era agente secreto da TV Terceiro Anjo e no final quando os ônibus estavam saindo eu perguntava assim e aí tem DVD aqui nesse ônibus tem Toca DVDs tem mas ele aqui o filme da sua viagem então a gente colocava lá o filme da criação e assim por diante mas eu vi o porteiro lá que estava fumando ele falou que foi batizado no sábado no dia anterior ou seja a meta foi batizada aí todo mundo aplaude o porteiro agora foi batizado também e assim por diante metas o próprio Doug Batchel também comentou uma vez porque não tem a meta de quão piedosa é uma igreja algum indicador de piedade quantos livros de Enemate foram listos algum indicador aí para vamos abrir para as perguntas ou seja que implicação isso tem para a obra adventista hoje eu também fiz aquele vídeo chamado arrependei-vos em que eu mostro expondo cumprindo Isaías 58 1 os pecados de Israel expondo certas práticas sugestão de reforma radical se a igreja tivesse vendido muitos seus imóveis e alugando agora teria muito dinheiro e estaria muito melhor nessa crise também mas que outras implicações existem para a nossa obra hoje Ana? eu acredito que essa palestra como as colocações que foram feitas elas implicam no seguinte irmão a igreja ela tem muitos membros desconfiados muitos membros inconformados com o destino que os dízimos estão tomando e a gente é testemunha do quão mal os dízimos são aplicados na instituição a nível institucional é tudo isso que você falou mesmo confere aperta a tecla confirma certo? infelizmente não é generalizado há casos sim em que o dízimo ele é devidamente aplicado mas ouvindo essa palestra a gente se sente muito mais à vontade muito mais seguro muito mais tranquilo com o respaldo do espírito de profecia de que nós também podemos canalizar podemos direcionar os nossos dízimos as nossas ofertas privilégio 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 podemos escolher Deus nos dá a oportunidade a liberdade de escolher onde o nosso dízimo pode ser aplicado no caso dos ministérios independentes ministérios de sustento próprio melhor dizendo então ouvir essa palestra na minha opinião transmite a nós que estamos aqui como também aos telespectadores que vão ouvir depois muita certeza muita muita garantia de que existe um plano B que existe uma porta aberta que Deus deixou aberta para que nós pudéssemos direcionar o dízimo para uma fonte em que nós podemos ter certeza de que ali o dízimo vai estar sendo bem aplicado bem usado e tem um trechinho no livro é breve mas ele menciona várias obras vários ministérios de sustento próprio então ali quem quer conhecer alguns são apenas citados mas depois o irmão pode ir lá pesquisar ver a história os Estados Unidos são frutíferos em ministérios de sustento próprio então se alguém quiser dar uma olhadinha também em alguns ministérios tem um trecho ali Rafa chega só aqui com a câmera porque talvez você tenha dúvida como adquirir esse livro com o IAG tá bom esse número aqui que o Rafael vai colocar na edição e é o IAG ah não é Antônio fala pra ele lá eu gostei muito da analogia do irmão Lucas com respeito a cidade né muito bem muito bem explicado é é um ponto que eu também penso muito assim eu não concordo né que o evangelho seja fica num lugar só concentrado isso que gaste muitos recursos num lugar só com igrejas suntuosas né catetárias como você falou aí enquanto que as periferias da cidade né outras cidades pequenas estão necessitando nunca me apoia isso tá e e aí eu queria perguntar o seguinte é vocês falaram aí sobre o dízimo e eu creio que aqui existe uma sinceridade aqui dentro do trabalho de evangelismo então a gente pode mandar o dízimo pra cá é uma pergunta é no caso aqui do dos meninos que trabalham como obreiro esses dízimos seriam pra o salário deles é uma outra pergunta né eles dois são mesmo líticos e são sustentados por dízimos também o Emmanuel e Viviano vem cá pedindo porém eu tenho indicado outros ministérios sabe faz duas semanas eu indiquei o ministério e de gol o ministério e de gol também eu falei ó dá o dízimo pra eles também não importa nós não podemos ter jamais esse tipo de inveja e ciúmes não pro meio pro seu sabe porque o fato de eu não viver o dízimo pra mim realmente até às vezes é melhor que dar pro outro porque é menos fardo pra mim eu tive que montar uma associação que já saiu o CNPJ pra poder então cadastrar eles a questão do impostos pra ficar uma associação mesmo então o Emmanuel e o Viviano estão aqui em Minas Gerais no município não alcançado sem presença adventista esse é o nosso foco tem até um mapa com municípios e como é que tem sido só fala assim em um minuto como é que tem sido o seu trabalho aqui nos últimos meses bom resumidamente é exatamente o que ele pregou é exatamente isso que ele passou semear semear não fazer um grupo vamos lá de se pulado né Viviana só assim uma coisa que me chamou muito atenção nesse trabalho foi a forma de como a gente chega nas cidades e as pessoas assim a gente pergunta vocês conhecem a igreja adventista e elas não nunca ouvi saber que serve a igreja e o que é que acontece a gente percebe o que cidades que é como ele falou e abordou que poderia estar ali presença adventista ali também a receber os dívidos e ofertas e o melhor de tudo a mensagem ia ser levada ia ser pregada principalmente o que a volta de Jesus para essas pessoas então são pessoas carentes de ouvir a mensagem adventista que não conhecem nunca ouviram falar e o que é que acontece eu pensei eu tinha uma visão antes de entrar nesse mistério o seguinte quando o irmão mencionou da janela 1040 eu pensei na época quando não entendia nada a gente pensava que a 1040 era só lá naquelas regiões mas em campo na linha de frente nesse trabalho a gente percebe que a janela 1040 também está na nossa região pegando o mapa que o irmão passou o que acontece a gente vê cidadezinhas maiores que tem presença adventista e ao redor delas cidades pequenininhas e se você sabe de alguma região do Brasil olha eu tenho um mapa que é a relação de municípios não alcançados meu ancião meu pastor conseguiu aqui na associação Daniel toma eu estou colocando nesse link aqui o Rafael vai pôr na edição congressomv.org barra mapa já temos do Tocantins norte da Bahia e mais um lugar lá e além da sul mineira onde nós podemos ver se você quer ir para o campo vai para lá vai para lá para o campo arranja mais uma família amiga e vamos nos espalhar não tanto o Capitólio o Capitólio está ficando a capital da verdade presente e vamos nos dispersar corremos o risco de construir uma nova Battle Creek também nunca podemos temos que sempre atentar para isso também vocês são testemunhas que eu estou tentando muito obrigado no caso do trabalho deles com o evangelismo se uma pessoa aceita a mensagem essa pessoa é batizada aonde? na igreja tradicional na igreja como que é? esse é um dilema né Lucas? nós estamos assim uma transição não para formar uma nova igreja não não mas uma transição em que isso não vai mais importar se é em Samaria ou se é em Jerusalém Jesus falou a salvação vem dos judeus mas creme que vem a hora e já chegou em que os verdadeiros né o importante o espírito é em verdade mas nós temos até agora encaminhado para a igreja sim e nós sabemos que assim tem um texto não vou lembrar agora mas tem um texto do espírito de profecia que diz que a decisão do batismo se o operador do batismo é um pastor se ele é dedicado a Deus ou não sabe? é a decisão da pessoa então é claro que nós nos entristecemos né em ver eu já escutei eu já escutei isso de de uma candidata a se batizar na igreja adventista a seguinte frase eu não me batizarei como pastor que come carne então assim porque a senhora mais tem uma citação que fala que não se pode pôr confiança no ministro que come carne né então assim já leram mas assim a decisão batismal dela continua válida sim continua válida e eu conheço um pastor ozenado bertaliano mas o fato é que a gente quer que a pessoa seja batizada por um pastor da Iaz sim credenciado sim em algum lugar gente ó um segredinho aqui a Beth ela não foi excluída só que a gente não sabe aonde ela é lembra está na nuvem porque ela saiu da Suíça a gente pediu a casa da Suíça pra Honduras não sei se chegou não nem quero saber na verdade e aí a gente pediu pro Nars e só chegou a minha e a da Beth se perdeu porque Deus sabia que ela não iria aguentar suportar ser excluída seria demais pra ela eu penso conhecendo a Beth então maravilha é e a orientação pro irmão é o seguinte é conheça os ministérios e investigue como o irmão Daniel falou ele mesmo indica outros aquele onde Deus indicar pro irmão esse lugar está cumprindo a missão está apressando a volta de Jesus tem um texto da irmã Ellen White que diz não devemos apenas aguardar mas apressar a volta de Jesus está no texto também então irmão onde o irmão enxergar que o apressamento da volta de Jesus está sendo feito a irmã Ellen White diz somos responsáveis apenas para com Deus ela fala olha melhor seria né se pudéssemos aportar com tranquilidade ao canal oficial se o senhor não sente se o irmão não sente essa tranquilidade investigue conheça outros ministérios e é sim válido o Espírito de profecia chancela esse aporte uma compilação de textos sobre dízimos e como é lícito não matar a boca do boi que trilha e Paulo diz que mesmo sendo obreiro de sustento próprio ele fazia barracas ele dizia que é lícito né eu semear então o espiritual colheu o carnal uma compilação de textos está aqui na Bíblia White em 1 Coríntios 9 tá você que tem Bíblia White tem uma coleção de textos bíblicos vários deles inclusive essa especial da Crest Collection e também online é bibliawhite.org barra 1CO9 tá o Rafael vai colocar aí bibliawhite.org barra 1 Coríntios 9 tem uma mais uma pergunta tem um é depois então irmão eu gostaria de começar dizendo o seguinte que o homem é escravo da escola que pertence mas grande é o homem que se liberta da sua escola e alça voo e quando você está num sistema o sistema se protege por exemplo esse material que o Lucas apresentou aí claramente ele não é publicado por quê? pela igreja tá na cara né não porque não é conveniente ao sistema seria mas com o tempo a gente tem observado que os ministérios independentes estão acontecendo na América do Norte no mundo as coisas vão acontecendo não tem jeito de segurar e outra coisa os americanos têm acesso ao material né e nós aqui temos acesso ao material apenas que eles nos travem então por exemplo eu sou indivíduo adventista do sétimo dia batizado e sou denominacionalista porque essa é minha convicção naturalmente então eu aprendi que se devolve o dízimo na igreja local quer dizer onde o restaurante onde você come você paga a refeição então você deve devolver o dízimo na igreja local a igreja local manda para a associação missão né e aí eles a associação fica com 90% e manda 10% para a união a união tira 90% e manda 10% para a divisão e a divisão tira 90% e manda 10% para a conferência geral logo o campo mundial aí ele é atendido pela conferência geral que desloca missionários etc dentro do sistema então quando o indivíduo devolve o dízimo no sistema adventista ele já está abrangendo outros locais só que aí tem as ofertas por exemplo eu atualmente eu devolvo meu dízimo na minha igreja do NASP certo segundo a minha convicção devolvo ali e devolvo as minhas ofertas suponhamos eu dou 20 reais para a escola sobatista 20 para a igreja local 4 vezes suponhamos 100 e poucos reais né mas aí eu dou para Novo Tempo eu dou 100 reais mensal porque eu creio que a Novo Tempo está fazendo um ministério realmente de de vanguarda e tem um material excelente e tudo mais então aí eu aloco eu faço isso pessoalmente mas o dízimo eu considero o seguinte é responsabilidade do grupo lá se está usando o mal ou bem o que eu aprendi segundo o Espírito Profecia eu devolvo na minha igreja aí a questão agora essa novidade da questão dos ministérios independentes eu creio que se o indivíduo tem embasamento bíblico e do Espírito de profecia e tem convicção ele pode doar o seu dinheiro para onde for que é a questão dele com Deus então eu acho que é uma questão de convicção por exemplo eu tenho convicção que eu devo devolver o dívida na minha igreja do jeito que eu estou dizendo aqui mas quem estiver convicto de acordo com os estudos que tem feito embasado no Espírito de profecia esses textos que não foram publicados no Brasil por exemplo e o Obrego eu sou formado em Teologia dentro da escola do seminário do Arvedista quer dizer a gente nem ministério independente nunca estudamos sobre isso apenas reforma de 1914 aqueles problemas e tudo mais não se fala nessas coisas mas isso é o sistema se autoprotegendo isso é normal é uma coisa ideológica e normal então eu creio que essa nova luz sobre o assunto ela é importante mas cada um deve pesquisar deve averiguar realmente se as coisas são assim e se tiver autorização bíblica e do Espírito de profecia eu não vejo porque numa época de Cristo disseram olha tem gente expulsando demônios aí no teu nome e pregando e tudo mais vamos proibí-los Jesus disse não se eles estão falando em meu nome não devem ser proibidos devem continuar então eu acho que quem pregue ensina é digno é o obreiro do seu salário então segundo a sua convicção devolva o seu dinheiro dê as suas ofertas e ajude e cada vez mais porque na verdade o tempo está passando e o dinheiro é útil só se for empregado pra ganhar almas etc educação da família e erguimento da sociedade e tudo mais só um comentário em relação a esse percentual do dízimo fica um tanto aqui aí um pouquinho daquilo vai pra cima e mais um pouquinho pra cima e pra cima e pra cima pense o seguinte eu não sei quem tem curiosidade de olhar as estatísticas da Igreja Mundial que é publicada todo ano que é o Anual Statistical Report e lá você tem dados a nível de associações pense o seguinte olha só como nós temos que começar a pensar em como as coisas acontecem eu estava olhando uma associação lá no Paraná historicamente o número de membros dela vem ano após ano quando não permanece igual cai um pouquinho quando não permanece igual cai um pouquinho veja algo assim que poderia ser pensado talvez não seria o caso de perceber que nessa talvez nessa região o Evangelho já esteja talvez em ponto de saturação você não precisa fazer por exemplo com que dos 90% por exemplo na verdade são em torno de 80% que ficam porque por exemplo em um lugar onde está dando todos os indicativos de que já está como a irmã ela já te fala já tem pessoas rejeitando vez após vez pessoas que tiveram 5, 6 oportunidades de conhecer o Evangelho esse lugar já está dando sinais de que isso está acontecendo por que não reduzir esse percentual de 80 para 75% em um ano e ver o que acontece por exemplo será que o Engenheiro Coelho já não está evangelizado acabou missão cumprida algo a se pensar algo a se pensar e se está dando indícios disso tirar um pouquinho você não precisa ah então vamos tirar todo o dinheiro da Associação não 80% você pode ter mecanismos que ajustam esse percentual mecanismos inteligentes ao invés de 80 75 aí você vê o que acontece no ano seguinte opa sabe fazer ajustes marginais você não precisa ser apaixonado tirar todo o dinheiro suponhamos que uma missão está em dificuldade financeira enquanto uma associação paulista central tem rios de dinheiro e um membro da igreja resolva então devolver o seu dízimo lá na missão do Mato Grosso ou de Rondônia e tudo mais segundo o que eu conheço eu não vejo problema porque é o seguinte isso seria uma administração pessoal do dízimo segundo esse membro ouviu que há necessidade entendeu eu acho que é possível fazer isso sem nenhum problema e é o que diz o texto aqui ó as igrejas devem despertar os membros devem acordar do sono e começar a perguntar como está sendo usado o dinheiro que investimos no tesouro o senhor deseja que seja feita uma pesquisa minuciosa né então mas como fazer pesquisa se não há transparência tem esse relatório mas eu não sei se a impressão minha ou se é a realidade que não há mais estatísticas de quanto de dízimo entrou quanto de oferta eu tive dificuldade de achar não sei mas olha esse assim é claro esse estatístico anual report ele apresenta é global você vai ter muitas dificuldades de entrar em detalhes dá para encontrar para saber quanto de dízimo entra para a PAC e para Rondônia dá para comparar quanto sobre você tem como não nesse relatório você consegue você consegue ver a quantidade de dízimos que entrou naquele ano em cada associação em associação ah que bom isso é ótimo então até assim o livro contém um elogio ao estatístico report porque é um trabalho bom de estatística e assim tem uma abertura boa a questão é que a gente não trabalha com essas informações veja ela tem um gráfico assim você pode pegar a quantidade de dízimos e membros e fazer um gráfico e ver como que e a partir dali você tentar ter uma medida mais inteligente de como está se dando o avanço evangelístico entende? entendem? e daí talvez assim ter ajustes olha 80% é muito aqui você pode ir para 70% aqui está com dificuldade aqui você pode subir um pouco aqui você pode reduzir um pouco entende? você poderia fazer um trabalho assim do seu filho é só que exatamente só que exigiria que um diretor de evangelismo tivesse a sobriedade de dizer e que isso fosse acatado e não fosse entendido como uma má gestão dizer que olha eu não quero executar todo esse orçamento porque não é necessário gente que tal o Lucas ser o auditor independente da IAS independente em todos eu vou dar um exemplo para o irmão vou dar um exemplo para o irmão uma vez nós decidimos fazer o seguinte pegar um envelope em branco e só direcionar assim para missões em branco escrever lá missões fechar o envelope e colocar lá um valor na salva na salva o que aconteceu o tesoureiro o tesoureiro procurou os irmãos até achar a gente para saber quem que é já despertou levantou a cabecinha do meio da massa entende? porque porque tem que ser dado o recibo tem essa questão também tem a questão do recibo é alguém que está despertando quem é? uma coisa bem interessante como é que eles ficam sabendo mesmo que a gente devolve ou não é o seguinte um exemplo bem é que aconteceu com a gente a gente passou quase um ano sem devolver o dismo e oferta porque a gente ficou desempregado aí voltamos a trabalhar e devolvemos o dismo começamos a devolver o dismo de novo e oferta então vem um relatório para a gente dos meses que a gente ficou sem devolver tal mês talvez também vocês não devolver e começou a contar depois dos meses que a gente começou a devolver então eles ficam sabendo sim quando a gente devolve ou não ali ficou bem explicadinho para mim até comentei com ele nossa como eles são bem detalhistas quando a gente devolve quando a gente não devolve eles sabem ou seja se você começar a pagar o seu dismo a outra associação lá no norte do Brasil por exemplo vai começar a ter consequências você já entrou no radar mas tudo bem eu não acho que eu acho não pessoalmente é que lá no Nasca a igreja é muito grande é igreja pequenininha isso mas igreja grande esquece é bem triste mas então vocês acham que seria uma boa ideia ele no ministério você é economista né sim que tal ele começar a fazer é porque João Batista diz que ele chamava das cidades sai um recado para vocês aí ele termina tal você fazer um vídeo e se você quiser aí eu divulgo associação sul-maranhense aqui está o relatório de como tem sido é o dado dízimo de tudo que a gente sabe entrou tanto para vocês saiu tanto vocês tem tantos obreiros então na minha análise aqui independente porque tem tem valor nesse momento de ser independente porque é auditor independente tem que ser né a IAST tem só que não é bem independente a gente sabe que não é independente tem auditor interno e externo mas a gente sabe que o externo infelizmente também né então esse aqui seria de fato tem que ser tem que ser um trabalho crítico mesmo né é deve ser né feito por pessoas que não tem nenhum vínculo nenhum vínculo com a igreja porque aí gera confiança e a sua sugestão então e o seu apelo para a associação maranhense que tal e fazer isso de cidade é uma ideia porque os administradores o que eles temem não é tanto ele ou eu a minha voz o que eles temem é o povo é porque assim eles vão assistir o vídeo e a massa e agora nós temos que dar justificativa para com o povo né é assim como na época de Jesus é que os fariseus não prenderam por ocasião da festa para não ter tumulto isso mas à noite então eles temem o povão sim porque imagina o que é um despertamento em massa sabe o que seria um despertamento em massa olha assim queira ou não é assim e é perda de poder a gente sabe o que significa né não a coisa assim só complementando tudo que foi falado aqui foi muito bom grandioso né e essa possibilidade essa opção com certeza isso recai sobre quem fizer jus dela com uma grande responsabilidade né que você vai ter que ter bons olhos vai ter que ter sabedoria para poder saber que caminho tomar só que isso também a gente olhando pelo aspecto da santificação isso ajuda numa maturidade espiritual porque você vai ter que pesquisar e conhecer e procurar e precisamos fazer isso sem espírito crítico e de ressentimento de acusação mas precisamos aí mostrar a preocupação real pelo bem-estar da obra e esse também parece que é uma dificuldade porque o devolver o dízimo no canal oficial ele é uma segurança não preciso nem pensar a respeito não preciso pensar não preciso procurar não preciso saber se esse ministério está realmente fazendo a obra ou não se esse ministério é santificado se esse aqui é um ministério sincero é tranquilo você se livra do peso de uma decisão não muito tempo uma turma de amigos quando o irmão Lucas pegou ali eu me lembro que ali na turma da juventude nós tivemos acesso a algumas informações dentro da instituição então levantou-se uma turma de jovens para então bater contra algo que era extremamente entendendo ser pernicioso que deveria a instituição deveria acabar com aquilo que aquilo não estava correto com os recursos então essa 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 juventude encarpeçada por um jovem também fomos atrás dessa situação e qual era a situação? nós identificamos que os obreiros os pastores eles dentro ali do recurso financeiro eles tinham ajuda de custo de moradia correto? muito bom está certo isso aí não tem problema nenhum só que aquele aquele obreiro aquele pastor um determinado tempo ele ia juntando recursos fazendo daqui e dali juntando fazendo a poupança adquirir uma propriedade então agora ele tinha uma casa e o que ele fazia então com aquela casa dele? ao invés dele passar a morar naquela casa pegar aquele recurso que ele recebia como auxílio e avançar no evangelho deixar disponível para que o evangelho avançasse? não ele continuava recebendo então muitas vezes ele continuava pegava a casa dele que ele tinha comprado e alugava para a instituição para a instituição então pagar de novo um recurso para ele então veja então isso foi virando uma bolha de umelho e aí ele comprava uma casa segunda casa terceira casa e aí ele pegava aquele conglomerado de imóveis e queria botar tudo dentro da instituição porque a instituição é correta para o pagamento pagar bem pagar no preço bacana então ele começava a ter uma fonte de renda então onerava mais a instituição ao invés de pegar aquele recurso e tentar deixar ele livre de uma maneira para ser utilizada melhor no evangelho mas o que aconteceu? foi batido irmão foi batido foi lutado foi ido lá várias vezes conversado em comissão presidente etc houve um desgaste muito grande e nada foi mudado situação do iceberg mandorinha só no fazerão não era só o mandorinho mas mesmo assim então veja por que a gente tem que se prender a um método de execução orçamentária que foi idealizado nos livros de administração seculares se a gente tem uma orientação entende? em administração organizacional em administração de empresas por exemplo tudo arquitetura saúde inclusive eu achei muito interessante quando você colocou a questão da questão de termos esse entendimento a respeito da economia de tudo relacionado a isso antes da chuva ser hoje de que fará efeito depois e eu lembrei de um texto que eu estava estudando em primeiros escritos que é o capítulo introdução mas que não fica no início fica no meio do livro que ele fala sobre os dons espirituais que eles seriam derramados por que? na igreja primitiva tinha muitos dons espirituais e ele explica por que esses dons cessaram de ser derramados por conta da apostasia que foi entrando dentro da igreja e lá ele diz que conforme as pessoas fossem afastando do erro esses dons novamente agora no tempo do fim seriam derramados novamente e eu vejo que esse entendimento é pra reparar uma brecha que está aí e por que a gente precisa entender? porque a gente precisa restaurar a unidade como um povo em todos os sentidos e por mais que a gente não tenha alcançado esse objetivo mas nós como irmãos nós precisamos pensar todos de uma mesma maneira a gente precisa olhar pra esse problema e todos enxergar a solução da mesma maneira pra que a gente ache essa unidade e enxergar isso pra ter essa unidade para que o Espírito Santo seja derramado não pode ser depois tem que ser agora a gente sabe como que acontece a gente recebe luz e luz e é claro e a gente sabe a gente não abraça a gente interrompeu por ali não virá nova luz então além de tudo quando a gente negligencia a gente barra que nova luz surge a gente empaca ali olha é nova luz mas eu paro por aqui encerrou não vem mais então eu vi como uma contribuição muito importante no sentido da gente ter a unidade a respeito disso qual é a vontade de Deus realmente pra esse momento a purificação do templo os discípulos viram que que isso e aí tremeram e até se lembraram de um verso que disseram que 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 diz os zelos da tua casa me consumiu Jesus está sendo consumido ele mudou tanto e assustaram não combinava aparentemente mas fez parte da missão de Jesus teve o seu momento duas vezes né purificar o templo do excesso da bagunça existem várias vários textos da irmã White explicando sobre situações que olha isso aqui é exagerado isso aqui é exagerado isso aqui é exagerado o que é a igreja né a construção arquitetônica é um lugar seguro né das intempéries forte que aguente e que seja simples com uma com a melhor técnica uma técnica boa de construção mas né eficiente o livro o tempo todo deixa olha a irmã White é muito clara o plano A é o melhor e até fala assim irmão é eu oriento a você devolver no canal oficial mas se por todas essas circunstâncias o irmão insistir que eu pegue o dízimo eu vou direcionar da melhor forma mas assim procure ser discreta porque isso pode causar enfim então tá me entregue aqui que eu vou direcionar sabe me entregue aqui que eu vou direcionar então assim não era o plano em nenhum momento mas todos esses textos são acessíveis a gente sabe a gente tem essa orientação né como que a gente vai fugir dela não são coisas que estão escondidas de nós né e veja só irmão veja Lutero como Lutero lá no grande conflito diz que ele queria se as coisas forem arrumadas eu não quero criar grande alarde eu não quero e Deus o empurrava mas se ele se eu conseguir despertar assim fazer ajustes eu não quero derrubar tudo e começar do zero né mas mas então por isso que assim eu sempre 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 pensei poxa por que não ajustar esses percentuais por que não ter um mecanismo mais inteligente de ajuste sabe olha esse lugar tá abundando recursos tira um pouquinho sabe um ajuste mas um ajuste automático não um ajuste discricionário dos líderes sabe um ajuste que seja inteligente que não dependa porque ela diz ali olha quando você deixa pessoa ciumenta gerir recursos dá no que dá então algo que seja transparente né por exemplo a senhora White fala que não deve surgir uma nova organização nós entendemos que se trata de organização entusiástica por que a senhora White fez parte de Madison que foi uma escola leiga né que teve até oposição depois tem interessante a gente ler o livro Madison e ela fez parte então por exemplo nós o IAG e tal a gente não tem o costume de ficar batizando pessoas porque o batismo já seria assumir pra nós uma prerrogativa de não agora você é membro nosso é uma nova aí está o limite a fronteira que eu vejo né as ordenanças por exemplo então o IDGO por exemplo é uma entidade é uma associação ONG lá né dinheiro coelho que é uma entidade como nós queremos ser também é a nossa associação que é pra direcionar dinheiro apoio né para a missão eles falam que não não dê dízimo porque eles têm um ministério harmonizado tá mas você pode dar o seu dízimo tranquilamente pra eles é só você não mandar o comprovante pro WhatsApp pra eles simplesmente lá vai lá e deposita pra eles porque eles estão usando pra missão é uma associação exclusivamente para a pregação do evangelho se é uma associação que usa em várias frentes evangelismo aqui construção pra isso aqui sei lá dar comida pros pobres então certo seria assim você falar isso aqui é dízimo tá dízimo pro seu CNPJ pra vários motivos então use pra missão aí sim é importante falar então quando a gente veio pra cá a gente tinha que preencher na inscrição se eu acredito nas tantas crenças e aí o dízimo e as ofertas fazem parte disso? ou seja faz parte crer nós somos dizimistas e nós incentivamos todas as pessoas a serem dizimistas lá não fala onde deve ser devolvido mas para a obra para a obra assim para a calma ou seja como a White fala aqui eu mesma isso eu mesma tenho encaminhado meu dízimo para os casos mais necessitados que foram apresentados fui instruída a fazer isso e como o dinheiro não é retido da casa do tesouro ou seja a casa do tesouro não é retido se ela mesma encaminha para os casos mais necessitados isso quer dizer que a casa do tesouro não é a tesouraria o cofrinho local da igreja não você continua atendendo ele não escapa do tesouro ele não escapa a casa do tesouro portanto é a causa não é um assunto que deva ser comentado porém este texto também está no livro entre outros não deve ser feito oh gente descobri você que está assinando no youtube seja discreto faça aí uma mão sem saber o que faz a outra para que se cumpra também isso aqui não é um assunto que deva ser comentado pois requeriria eu expor esse assunto o que não desejo pois não é o melhor já pensou isso aqui foi escrito em 1905 já pensou o que aconteceria se Ellen White a profetiza tivesse que falar sobre o caminho melhor para encaminhar não para a igreja que ela mesma é para afundar então daria uma confusão provavelmente ela desmontaria a igreja ela desmontaria a igreja e provavelmente o que aconteceria é pulverizar em várias até o seguinte uma outra orientação do Espírito de profecia que eu não trouxe aqui mas que é algo que tem me incomodado bastante está lá no evangelismo que ela fala o seguinte olha é importante que haja um ministério na igreja adventista de pessoas que vão para pessoas ricos pessoas de sabedoria da alta classe para conseguir recursos dessas pessoas também porque você aproveita e também dá razões da sua fé quer dizer o seguinte até deveríamos fazer essa coportagem entre ricos justamente apresentar olha está aqui você é uma pessoa quem Deus dotou de muitos recursos ricos de fora da igreja nós precisamos evangelizar todas as nações nós precisamos evangelizar todas as nações a irmã Milite orienta que nós façamos isso precisávamos ter um ministério fazendo isso queira Deus que não sejam ouvidas as vozes que se ergueram tão velozmente para dizer que todo o dinheiro investido na obra deve passar pelos canais designados em Battle Creek ou seja pela associação pela igreja tal nossa local para a divisão sul-americana o povo a quem Deus deu seus recursos tem que prestar contas a ele somente é seu privilégio dar apoio e assistência direto às missões e veja aqui irmã veja aqui como isso aqui é importante isso aqui tudo está em 29 Bíblia White e quando você vai diretamente para um descrente você tem toda a liberdade de falar olha esse é um projeto por exemplo o IDGO você pode você pode abrir um leque de opções para ele você pode abrir um leque de opções para ele entendeu o homem Deus orienta o próprio dizimista e põe no seu coração aonde deveria ajudar por que não fazer isso também né então assim é isso assim é algo para se para se os dois é que a questão do dizim o problema é se se o dizim vem de fonte é é desconfiança assim que não é confiável dízimo de cocaína claro a gente não vai chegar para um traficante lá no Rio de Janeiro entende empre claro você vai chegar para empresários ou pessoas que tem negócios lícitos honestos né claro você não vai pegar dízimo de cassino de a Bíblia diz que não se deve receber salário de prostituição isso né oferta mas assim de 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 pessoas ricas que empresários que tem sei lá imagina uma pessoa que tem uma fábrica de autopeças a fábrica de autopeças é uma atividade ilícita você pode chegar lá e pedir olha você deseja devolver você deseja e tem missões aqui ó a gente a gente tem onde usar esse dinheiro para apressar a volta de Jesus por que não fazer isso? nós queremos te dar esse livro aqui de graça gratuitamente tá bom você que segue esse canal aqui de pensadores questionadores e canais não agentes antes que esses canais possam ser cortados no youtube banidos mande um zap para esse número aqui em cima tá ele vai te mandar aqui do IAG aqui em Capitólio vai estar te encaminhando Walter aqui para você poder receber na sua casa tá mande seu endereço nome completo tudo com o CEP para esse número aqui por favor ou seja nossa intenção é fazer isso eu ia fazer outra coisa mas eu escutei o Raul Meier num dos seus sermões guarda-fé agora recentes de que realmente logo vai ser banido esses canais aí telegram whatsapp censura ainda mais com essa questão do corona já está começando é 5G vacina não pode falar é portanto livro impresso ele é o white fala realmente é um livro impresso então toma de graça toma como folhas de outono e Ellen White nesse texto aqui fala que nós podemos dar dízimos para impressos onde é que está aqui ó ao comissionar os discípulos para irem por todo o mundo e pregarem o evangelho a toda criatura Cristo designou aos homens a obra de propagarem o evangelho enquanto porém alguns vão a pregar ele pede a outros que lhe atendam as reivindicações quanto aos dízimos e ofertas com que se possa fazer o que? sustentar o ministério e disseminar a verdade impressa olha pela terra inteira esse é o meio pelo qual Deus quer exaltar o homem então dízimo e ofertas para o ministério e para impressos também está autorizado portanto tá então use a sua consciência olha a Deus e quem sabe Deus não queira que você faça uma certa coisa e faça outra tá escute a voz do bom pastor mas está autorizado o princípio o está escrito está autorizando isso portanto sim aqui está escrito que é para disseminar a verdade impressa pela terra inteira ou seja agora ouça a voz do pastor isso é sempre isso é fundamental não tomar a decisão na carne é assim se você em oração sente não mas olha pensa bem faça de uma outra maneira sim sem sem validar isso mas dessa maneira aqui então se você já tem eu mesmo com a Betsy nós fizemos experimentos com Deus porque quem sabe Deus sabe que você tem um ministério uma certa influência um círculo e sabe que esse não seria o melhor porque iria suscitar muitas ondas altas nessa questão aqui de não ser comentado né então pra mim a Betsy Deus falou que não era esse o caminho porque talvez porque nós temos esse ministério e não era a hora talvez enfim mas esse texto aqui tem sido fundamental pra me tranquilizar quanto a ele eu vou eu vou escapar acho que um pouquinho do assunto que tá falando de discutir mas eu fiquei com uma curiosidade eu ouvi os dois obreiros ali falarem a respeito de que Minas Gerais é uma espécie de África no Brasil né e que é triste né pra você saber que existe isso aqui sendo que nós vivemos num país onde existe liberdade religiosa e nem aqui nós estamos conseguindo avançar estão fechando a igreja aqui em Furnas fechou então é muito triste a igreja só que eu queria saber assim eles estão indo né de casa em casa e levando a mensagem e tudo nesses lugares que não há presença de identidade e eu tava conversando outro dia com a Carol por mensagem inclusive ela me perguntou se tinha alguns textos que eu podia mencionar a respeito do tempo em que a gente permanece em um lugar e como a gente pode saber que aquele lugar foi evangelizado que a gente pode partir pra outros e tem respaldo pra isso e qual seria por exemplo nós temos ali trabalhado com o princípio de visitar todas as casas e se não tem ninguém em casa não tem ninguém então deixa a semente lá eu fui com eles lá no Val do Escândido no dia que eu fui fazer piquenique e a gente foi lá num tom de advertência tá um bom dia e tal e já chega direto sem muitos preliminares e rodeios porque é sério nossa mensagem né e aí vocês querem receber o sinal de Deus ou marca da besta a pessoa fica assustada assim então lê isso aqui sabe tem que ser impactante porque se você chegar assim falando ó tem aqui um presentinho ó lê por favor isso aqui sabe uma pessoa tá como que ela faz ela entra em contato com o beiro e o beiro vai até ela ou como que como que dá do andamento no caso se alguém manda um grande conflito grande controvérsia manda livro manda vídeo porque nós temos já tipo uma igreja virtual já muito material sermões e claro que é bom visitação a gente não exclui isso de ir lá em Vargem inclusive nós incentivamos né família não está alcançada para poder dar apoio a eventuais pessoas que respondam olha só olha só esse texto do irmão White aqui carta 48 de 1886 Paulo se demorou evangelizando seus territórios continuando o trabalho durante um ano num lugar um ano num lugar e um ano e meio no outro a pressa em encerrar logo uma série de conferências tem produzido muitas vezes grandes perdas então assim o que que a irmã Ellen White orienta ela faz citação por exemplo de ministérios que foram feitos na Austrália em que a série de conferências era muito rápida isso foi ruim porque quem ficou ali ficou ficou engatinhando ainda quer dizer não foi dado tempo para se levantar realmente uma congregação no lugar isso aqui foi na Austrália 1800 e finalzinho de 1800 isso tem um texto que ela se refere a Austrália aqui e daí ela diz o seguinte olha é um ano ou um ano e meio em um lugar é o tempo de Paulo é o tempo que eu posso que o Paulo levava eu entendo que esse é um esse é um ótimo uma ótima referência uma ótima referência tem muito mais recursos muito mais uma ótima referência agora eu entendo que para o tempo que estamos vivendo porque aqui tinha uma igreja receptiva e a volta de Jesus realmente estava meio próxima 1886 que estava para acontecer em Mineápolis é o que acontece se você chega quem quem rejeitou rejeitou você não volta você sacode o pó né quem aceitou você vai precisar veja tem um outro texto muito interessante que eu agora não vou encontrar aqui também está no livro que é o seguinte também é lícito você direcionar dízimos para pessoas que já foram conversas por quê? porque é o dízimo para formar um novo missionário quer dizer o seguinte aquele que está avançando na santificação aquele que é recém converso precisa ser instruído por que também não direcionar dízimos para obreiros que vão auxiliar esses irmãos obreiros não somente que vão semear nova semente em campo isso mas aqueles que também instruem a manutenção que é o que dizem como o pós-venda que falam vulgarmente que não faz muitas vezes não faz porque o que acontece o converso ele veja é como você abandonar uma criança a si mesma e você deixa ela na água você já pode entrar então assim eu entendo e pelo Espírito de profecia há respaldo de que é lícito você ter obreiros até com um número pequeno de pessoas para poder acompanhar ir nas casas visitar porque as dificuldades que surgem são poxa como que eu crio meus filhos como que eu administro meu lar e todas as verdades precisam ser ensinadas então é importante também alguém que esteja ali ensinando a caminhada da santificação entende? eu vou falar agora não vai ser bem uma pergunta mas vai ser um esclarecimento do que a irmã perguntou bem por último quando as pessoas se interessam mais o que acontece então a gente também está fazendo assim a gente deixa o nosso número de telefone até porque a gente não pode passar tanto tempo a mim porque a gente precisa estar provocada mas quando a pessoa está bem interessada a gente vai deixar o nosso número de telefone e fala pra ela você pode entrar em contato com a gente a gente retorna aqui outra vez a gente conversa mais um pouco e naquele período que a gente está naquela cidade a gente vai visitando ela também até a gente chegar no momento que encerra a cidade a gente passar para o próximo mas mesmo que a gente passe a próxima ela pode sempre entrar em contato com a gente a gente pode passar outro descontato continua sendo atendido o ideal seria como você estava falando que houvesse outros um outro ministério que viesse para dar um outro suporte ele até sugeriu isso para a Farol por exemplo fica duas pessoas na cidade bem interessada e o resto da cidade não e a gente tem uma outra cidade cheia de pessoas para ir lá visitar e a gente passa a se dedicar só para duas pessoas naquela cidade que ficou então a gente deixa de trabalhar uma cidade com nove mil habitantes para ficar ali só para ir um ou dois dias da semana quer dizer esse que é o problema esse é o problema de termos tão poucos recursos veja se tivéssemos um volume de recursos maior que são claro drenados para coisas desnecessárias canalizados para esse canal na minha condição agora já não é mais época de se pular de formar grupos e armar tendas mas sim de semear grande controvérsia ó rapidão último minuto porque não começaram os eventos finais já porventura agora 2020 é só um cego e conta a questão que eu falei sobre não olha mais fala quando entrarmos em uma casa não devemos começar a falar de coisas fúteis mas ir direto ao ponto e dizer quero que você ame a Jesus porque ele primeiro te amou para trás de 88 148.4 é De Rosnete qual seria a pergunta lá você tornou público aí a questão da sua exclusão da igreja do sétimo dia então eu como seu amigo e apreciador do seu trabalho eu gostaria de se puder ter detalhes que se possa falar em público eu gostaria de ouvir da sua parte por que você foi excluída porque tem a motivação e eu não ouvi lá o pastor Brenha também da instituição do outro lado e tudo mais ontem à noite foi lançado no canal MV um vídeo onde eu anuncio uma exclusão então acho que eu vou te remeter a esses vídeos e também tem congressmv.org barra exclusão onde está o documento o único documento da igreja que diz que foi por organizar o Congresso MV e fazer a Bíblia White porém também quero dar a informação de que o voto da União Central Brasileira contra o Congresso MV que só foi publicado no WhatsApp e não em um site outro ponto de transparência que deixou muito a desejar aconteceu duas semanas depois de eu ter feito uma campanha de engariação de fundos para um pastor que foi exonerado e que então eu fiz isso aí porque eu tinha seis filhos então para ajudar ele ainda a construir sua casa no campo eu fiz uma campanha lá que eu não tinha feito nunca tinha feito então duas semanas depois a União Central Brasileira fez um voto contra o MV que eu vejo então que foi o embalo necessário o fundamento necessário para a minha exclusão que aconteceu nos próximos meses ok então estamos aí evangeliópolis você pode adquirir esse livro no canal do IAG nesse número aqui em cima muito obrigado viu Lucas obrigado espero que espero que alguma coisa boa saia espero que algum mel saia desse leão viu amém amém vamos ver o tempo dirá enquanto isso não acontece sigo esperando não nós mesmos vamos fazer a obra né Manoel apressar a volta de Jesus vamos Senhor nosso Pai Celestial estamos aqui humildemente diante da tua presença Senhor pedimos perdão por nossos pecados não somos não somos dignos de entrar em tua presença Senhor Senhor queremos humildemente pedir que que aqueles corações que que o Senhor deseja sensibilizar é a respeito da mensagem de apressamento da volta de Jesus da volta do Senhor que esses corações sejam sejam internecidos que eles sejam sensibilizados Senhor aqueles que que sentem a sua obrigação o seu dever de de cumprir a grande comissão dada por Jesus e de é de levar o Evangelho a todo aquele que perece Senhor nas trevas é sabemos é temos o testemunho da irmã White do quanto ela sofreu Senhor é chorando por aqueles que que morriam em trevas Senhor porque por causa da nossa negligência em direcionar os os recursos para essas pessoas perecendo Senhor quantas pessoas todos os dias é perecem sem nunca ter escutado uma mensagem tão tão poderosa Senhor que nos libertou uma mensagem que que nos trouxe esperança e pessoas morrem desesperançadas Senhor enquanto outras possuem cinco seis sete oito oportunidades Senhor e e e quando temos o testemunho de Jesus dizendo para avançar para não não queremos tratar o Evangelho com com banalidade levando para aquelas pessoas que já é já tem já tem repulsa ao Evangelho que endureceram o coração e nós é insistimos em lançar pérolas aos porcos Senhor jogando fazendo do teu Evangelho algo banal algo que é tratado como ridículo muitas vezes em muitos lugares Senhor nos coloca novamente no coração esse dever e essa solenidade em relação aos teus recursos Senhor que são santos pertencem a ti e precisam ser levados para aquelas almas que o Senhor deseja resgatar que o Senhor tanto ama e sabemos Senhor que esse é um trabalho que o Senhor delegou a nossa a tua igreja Senhor não queremos repassá-la a outros não queremos repassá-las nem a anjos Senhor a nossa vontade é que nós compramos isso e pedimos a tua capacitação o teu Espírito Santo Senhor para que a gente entenda a solenidade a gente entenda onde devemos agir de que forma quem contactar o que fazer nos mostra Senhor esse caminho estamos ansiosos por participar da tua obra Senhor pedimos por todos os irmãos que estão aqui no Congresso MV e por aqueles que assistiram que o Senhor massacre os nossos corações e os corações desses que estão assistindo Senhor que essa essa solenidade da grande comissão bata de frente Senhor que se precisar nos machucar nos machuque para nos lembrar de quanto temos sido negligentes Senhor e pedimos finalmente que encerrando agora esse sábado maravilhoso a nossa atitude de oração continue persistente e que a sua a sua a volta de Jesus seja breve Senhor seja muito breve estamos tão cansados neste mundo e temos temos refletido esse cansaço em nossas músicas em nossos pensamentos e sabemos que agora o Senhor tem nos dado esse refrigério Senhor tem apresentado mais luz para nós não precisarmos manter esse discurso de aguardar mas de apressar a tua volta Senhor então atua em nós pedimos isso em nome de Jesus amém 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 Legenda Adriana Zanotto